Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Então hoje decidi trazer-vos um vídeo de opinião. Eu estava muito indecisa se havia de trazer um vídeo de opinião ou não deste livro. Porque não é um livro, um tema que eu costumo abordar aqui, livros deste género, e são mais difíceis de realmente eu conseguir vos transmitir assim uma opinião. Que é este, a alegria é, acho que se diz Yugo. Uma menina comentou aqui no canal, na outra vez que eu fiz enboxem, porque eu não sabia como é que se leia isto. E a menina comentou que achava que se leia Yugo. Acho que é Yugo ou Yugo. Não sei ainda, tenho a certeza, mas vou dizer assim dessa forma, porque eu confio na minha subscritora. E muito obrigada, eu queria mesmo saber como é que se dizia isto. Portanto, eu estava indecisa, mas eu prefiro trazer-vos uma opinião mais curta, um vídeo mais curto, mas dizer qualquer coisa, se gostei, se não gostei, o que eu achei, do que não trazer nada. Porque pode haver gente que quer ler este livro e não há opiniões dele aqui por aqui. Não há. E portanto, eu decidi trazer na mesma. Espero que gostem, se não gostarem, pronto, vou na mesma trazer os vídeos de opinião normais. Mas gostava realmente de trazer um pouco mais deste tema aqui para o canal. De que é que nos fala este livro? Como diz o título, fala-nos do Yugo, que é uma forma de vida dos dinamarquises. Não sei se vocês já conheciam este conceito, esta palavra. Não há uma tradução específica para ela. É a altura até falar aqui no livro sobre isso. Que não há uma tradução específica, mas o melhor que se consegue traduzir para português é Aconchego. Eu até vos posso ler aqui a descrição que tem aqui. O conceito de dinamarquias de Aconchego. A arte de criar uma sensação de conforto, tranquilidade e bem-estar através de valorização de cada momento e de nos rodearmos de tudo e de todos os que amamos. E eu acho que esta descrição realmente traduz muito aqui um pouco do livro todo do que é que quer dizer o Yugo. Porque aqui o livro vai ser basicamente a altura. Explicarmos o que é que é o Yugo ao início e depois a dizer-nos pequenas coisas no nosso dia-a-dia em que nós encontramos o Yugo e o que é que nós podemos fazer para encontrar o Yugo e para o viver. Depois tem aqui também expressões do pai dela. Porque os pais dela, eu acho que era só o pai, não tenho a certeza já, era dinamarquês. Ela agora acho que vivia nos Estados Unidos. E então ela viveu poucos anos da vida dela. Lá na Dinamarca, agora vive no Canadá, é isso. E ela passou por algumas dificuldades. Ela conta-nos aqui um pouco da vida dela. E então ela sentia-se tão mal, tão sozinha que ela tinha de adotar algum método para melhorar a sua vida. E então ela decidiu recorrer ao Yugo que era uma coisa que já lhe era familiar para se sentir melhor. E realmente a vida dela mudou drasticamente. E ela fala-nos então um pouco disso do como estava antes e depois das mudanças de ver o que é que aconteceu. Depois, quando anos também tem um pouco o pai dela a falar. Da opinião do que é que para ele é o Yugo. Houve aqui coisas que eu gostei. Que eu gostei muito. Demos um exemplo aqui que vocês podem perceber melhor. Que era sobre o Natal. Porque as pessoas... Eu posso vos ler. No Natal, a família reúne-se à volta da lareira a comer e a conversar. Muitos dizem que o Yugo está fora de moda. Mas na realidade, o Yugo consiste em desfrutar de momentos como o Natal durante todo o ano. E isso deu-me realmente que pensar. Porque vocês forem pensar. Natal. Na vossa sede de Natal. Vocês estão com a vossa família reunidos. Estão todos contentes. A conversar. Reunidos à mesa. Quentinhos. No conchego do vosso lar. Na lareira. Com amor. Com partilha. Com tanta coisa boa. Que vocês conseguem imaginar isso. Conseguem sentir. E basicamente isto é. Porquê que vocês não fazem isso. Tipo. Outras alturas do ano. Porquê que nós todos não fazemos. Não é? Porque é verdade. Isto acontece com a maior parte das pessoas. Nós temos aquele momento do Natal. Mas depois durante o ano. Será que nós vivemos momentos assim. Como este. Porquê que nós não fazemos isso mais vezes. Yugo, por exemplo, é isso. É nós estarmos com as pessoas queimamos. Estarmos sentados ao padel. Estarmos a conviver com elas. É simplicidade daquele momento. Vocês não precisam ter muito. É só mesmo a simplicidade daquele momento. Depois a autora vai nos dar bastantes dicas. Como é que nós podemos aplicar. Depois subdivide isto em temas. Por exemplo. Quando vocês recebem visitas em casa. O que é que vocês devem fazer. Porque por exemplo. Quando vocês recebem visitas em casa. Como é que as pessoas agem. Vocês sabem como a pessoa vai a vossa casa. Assim a última hora. Vocês vão correr a arrumar tudo. E são preocupados com isso. E não. Tipo. O yugo não deve ser isso. Deve ser. Vocês manterem para já o vosso lar. Com uma decoração muito simples. Não terem sobrecarregado coisas. Mesmo para vocês serem mais felizes. Durante o vosso dia a dia. Durante a vossa vida. No vosso cotidiano. Verem simplicidade. E poderem desfrutar. Durante todos os dias. Desses momentos. E dessa felicidade. E desse aconchego. É terem vocês coisas simples. Se vocês tiverem coisas simples e básicas. Na vossa casa. Poucas de decorações. É claro que não é uma casa simples. Sem decorações nenhumas. Porque isso também não tem personalidade nenhuma. Mas simples. Às vezes nós temos a casa cheia de coisas. Ou seja, objetos que não nos dizem nada. Que estão aí só para ali. E depois que estão imenso a limpar. Limpar aquilo tudo. E vocês devem. Então ter coisas simples. Coisas simples. Mas como decorações que vos marquem. Que signifiquem coisas para vocês. Por exemplo. Fotografias. Ou qualquer coisa. Algum objeto. Que fazia alguma coisa. Um candeeiro. Por exemplo. Depois ela fala no jeito. Então nessa parte das visitas. Vocês. Simplesmente já têm a vossa casa organizada. E depois não devem andar. Tipo à procura. De arrumar tudo. Direitinho. Não. Porque a pessoa. Se é a vossa amiga. Se vai visitar na vossa casa. Ela deve se sentir bem. Com o que vocês têm. Que é o vosso dia a dia. O vosso cantinho. É normal que não esteja tudo na ordem. Porque ninguém vive assim também. Normal que uma mentinha esteja desdobrada. Ou algo desse género. E vocês terem por exemplo. Uns biscoitos. Ou um chazinho. Para oferecer essa pessoa. Ou um joguinho para vocês jogarem. Umas velinhas acesas. Que estão no ambiente. Muito mais aconchegante. É uma coisa por exemplo. Simples. E que vocês conseguem. Colocar facilmente. E receber as vossas visitas. Não é preciso grandes coisas. Percebem. O importante é a companhia da pessoa. É a presença da pessoa. E não tanto esses bens materiais. E dar tanto valor a essas coisas materiais. Isso foi um exemplo que eu vos dei. Depois posso tentar encontrar mais coisas. De que eu gostei. O que é que é o momento. Como é que vocês sentem. Depois tem aqui. Tire 30 minutos do seu dia. Para se dedicar a si próprio. Pegue num papel. E numa caneta. E escreva. Os seus pensamentos. Os seus sentimentos. Os seus valores. Coisas com as quais se identifica. E coisas com as quais não se identifica. Isto é importante. E eu já tinha lido isso. De um dos livros. É nós chegarmos. À noite. Nós temos sempre a nossa cabeça. Cheia de coisas. Cheia de pensamentos. E nós chegarmos. E ao fim do dia. Pegarmos uma caneta no papel. E despejarmos tudo para lá. Tudo aquilo que nos preocupa. Tudo aquilo que nos afliza. Tudo aquilo que nós. Estamos aqui a magicar. Que precisamos de fazer. É despejar tudo para um papel. E acreditem que vocês. A seguir a isso. Vão-se sentir a vossa mente. Muito mais liberta. Porque já não vão sentir aquela carga. Que vocês têm aquilo tudo. E não se podem esquecer de nada. E estão sempre a pensar. A pensar. Não. Despejem tudo para um papel. E vocês vão ver. Que são também muito mais fossegadinhos. E sabem que aquilo. Está ali escrito. Se vocês precisarem. Está ali escrito. E vocês não se preocupam mais com aquilo. E acreditem que ajuda muito. E até mesmo para nós. Nos mentalizarmos. Às vezes. Certas coisas. Pensamentos que nós temos. E nós não estamos ali a dar-lhes um nome. Não é? Talvez assim. Aquele pensamento. Mas nós não estamos a identificar-lo. Como aquilo é um pensamento. Que percebem-se. Que agora não estou a fazer. Entendem bem. Mas vocês ao passarem-se para um papel. Vocês veem. Que eu estou a ter. Este sentimento. Esta sensação. O que é que eu posso fazer. Se for uma sensação mal. O que é que eu posso fazer. Para melhorar isto. Porque é que isto me está. Afetando tanto. Percebem. Vocês no papel. Conseguem ter mais. A maior percepção. Dessas coisas. Depois falamos das roupas. Também. Para nós vestirmos. Não o que está na moda. Mas aquilo com que nós. Nos sentimos confortáveis. E não interessa. O que os outros pensam. Ah. Depois falamos na decoração. High. Que foi uma das coisas. Que eu também vos disse. Ah. Falamos também. Criar o nosso cantinho. Hyuk. Eu continuo a dizer Hyuk. Mas acho que é Hyuk. Por almofadas. Fofinhas. Mantas. Tapetes. Felpudos. Móvel de acolhedora. E de cores claras. Um espaço onde vocês se sentem. Gosto. Sejam válido por uma sensação. De conforto pleno. E também nos falamos. Nas velinhas. Num chazinho. Nós falamos. Tem aqui vários aspectos. Na decoração. Não vos posso ler isto tudo. Não é? Mas vocês. Se tiverem interesse. Leiam este livro. Já vos vou dizer. O que é que eu achei do livro em geral. Estou a vos mostrar um pouco. De como é que é o livro. Hospitalidade. Vem. Aquilo que vocês podem fazer. Como receber alguém em sua casa. De acordo com a filosofia. Hyuk. Os convidados inesperados. Tarefas domésticas. Como elaborar as tarefas domésticas. Depois tem aqui. Não se esqueça. Não fique obcecado com a perfeição. Aspir o chão. Com regularidade. Mantenha as mesas limpas. Arruma as coisas no sítio certo. Limpe os vidros e espelhos. Acenda algumas velas. Não só para criar um ambiente mais convidativo. Mas também procura o homem irá fazê-lo sentir-se melhor. Se vocês pensarem. Imaginem um cantinho assim arrumado. Não com muita tralha. Arrumadinho. Com umas velinhas acesas. Vocês não imaginam que é tipo um paraíso. Imaginem. Imaginem ter isso. Com umas mantinhas fofas. Mas vão almofadas fofas. Que vocês possam sentar-se lá. Quando chegam à noite do trabalho. Sentar-se lá calmamente. Com o vosso chazinho. Com o vosso livrinho. E estarem só a desfrutar do momento. Da tranquilidade. Do sossego. Então bom. Tenho aqui uma frase muito importante. Só serás verdadeiramente livre. Quanto libertar-te a prisão de agradar ao outro. E tinha aqui outra a seguir. Que também era relacionada. Ah. Também gostei muito desta frase. Compramos coisas que não precisamos. Com o dinheiro que não temos. Para impressionar pessoas de quem não gostamos. E isto realmente acontece. Porque nós às vezes andamos aqui a tentar agradar a uma sociedade. Que são pessoas que nós nem gostamos. Pessoas que às vezes só para dizermos que nós estamos bem na vida. Que nós conseguimos estar na moda. E essas coisas todas. E a sociedade é muito assim. Eu acho no geral. As pessoas preocupam-se muito em agradar aos outros. Gastam o dinheiro que não têm. Andam sempre tudo com os cartões de crédito. A gastar o dinheiro que não têm. E compram coisas que nem sequer gostam. Mas só porque estão na moda. E para agradar a outros. A pessoas que nem gostamos. Isto acontece muito. É bem verdade. Ao ler isto parece estúpido. Mas isto acontece muito. Afinal o vídeo está a ficar grandinho. Eu disse que isto ia ser muito curto. De um modo mais concreto. Para aplicar minimalismo e o Yook. A sua vida refleta um pouco acerca das seguintes ideias. Depois tem aqui. Em relação às roupas. À comida. Ao dinheiro. Aos compromissos. Aparelhos. Eletrónicos. Tendência para ser negativo. Distrações vícios. Pessoas. Tem assim muitas coisas. Saber encarar a solidão. Também é importante. E pronto. Depois tem aqui. Tem muitas coisas. Ah. E falamos também muito que. Quando nós quisermos saber o que é um momento Yook. Para tentarmos recordar-nos da nossa infância. E se vocês conseguirem. Então a gente consegue. Ir um pouco à infância. Há certos momentos que nos marcaram. Que nos fizeram tão felizes. E que na altura parecia tudo tão perfeito. E era tão bonito. E tentarmos recriar esse momento. Ir ao mesmo lugar. Tentar recriar esse momento. Para nos sentirmos melhor. Vai ser tipo um. O nosso. A nossa memória Yook. E depois tem aqui. Um desafio de 30 dias. Há que temos essa frase. Yook. Eu encontro entre o coração e a alma. Depois tem aqui. Um desafio de 30 dias. Que eu por acaso ainda não fiz. Mas tem aqui. Este desafio de 30 dias. E depois tem. 30 coisinhas. Para vocês fazerem. Uma em cada dia. Que é para aplicar Yook. Nas vossas vidas. São coisas simples. Que eu ainda não fiz. Então. O que é que eu achei. Na geralidade deste livro. Eu acho que. O livro. É bastante simples. Ele ajudou-me a perceber um bocadinho melhor. É sim. O conceito de Yook. O que é que consiste. Mas achei que ele era um. Não era muito desenvolvido. Apesar de falarem várias coisas. Como aplicar o Yook. Em cada coisa. Talvez por falarem tantas coisas. Que nós acabamos por. Não. Ter uma ideia tão abrangente. De cada coisa. Porque. É tudo muito explicado. Muito superficialmente. Eu gostei. Porque. Eu fiquei a perceber. O Yook. Em várias situações. Mas depois. Ele não é. Não é muito extenso. E vocês acabam por não perceber. Não sei. Podia ter mais. Também o livro é curto. Ele se calhar. Podia ser um pouco mais desenvolvido. Dar-nos mais sugestões. De aplicar o Yook. Nas nossas vidas. Ser um pouco mais prático. Enquanto que ele aqui. É um bocadinho assim. Curto. Resumido. Ele fala-nos em cada situação. Mas se não diz. Pronto. Deixa-se um bocadinho. Um pouco de cada coisa. Mas não. Pronto. Vocês já perceberam a ideia. Não é? Eu acho que. Podia ter mais ideias práticas. De como aplicar. Dar mais exemplos. De situações práticas. Como fazer coisas. Que nós pudéssemos fazer. No nosso dia a dia. Para aplicar. Mas de resto. Eu gostei do livro. Eu vou-lhe dar 4 estrelas. Ele realmente. Dá para perceber um pouco do Yook. E não deixo-te aconselhar. Mas se vocês procuram uma coisa. Que vos explique assim muito bem. Mais tensa. Na profundidade. Onde surgiu. E não sei o que. Isso não. Não encontram aqui. Ele nem sequer nos explica. Como é que surgiu. Mas pronto. Acho que é um livro interessante. Vai tendo assim umas imagenzinhas. Lê-se muito bem. Lê-se rápido. Tem aqui o índice. Se quiserem ver. E pronto. Não deixo-te de recomendar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Digam-me se gostam de vídeos. Que eu traga vídeos. Sobre livros desse género. Ou é uma coisa que se encontre. E por isso. Eu própria não encontrei. Só às vezes um blog. Ou outro. Mas. Acho que não o vi. É que tem livros desse género. Eu acho que é importante. Porque às vezes. Há pessoas que podem querer ler. Estes géneros. E querem saber um pouco melhor. Sobre o que é que este livro contém. Se é seca. Se é não. Se é aborrecido. Se não. Se vale a pena. E pronto. Eu leio-se mesmo bem. Não é nada aborrecido. Porque tem imagens. Tem assim. Umas cores vivas. E eu acho que se lê super bem. E se vocês quiserem saber. Mais sobre o tema. É um excelente livro. Portanto. Foi este vídeo de hoje. Digam-me se ficaram com vontade de ler estes livros. Se gostam de livros deste género. Beijinhos. E vemos num próximo vídeo. Tchau.